E agora é hora de educação em pauta aqui na nossa edição, a gente segue com a homenagem ao mês do professor. Hoje a série Professor Campeão apresenta um pouquinho da história da professora Maria Helena Kraeski, reconhecida por revelar os talentos da ginástica. Vamos ver? É uma alegria muito grande sentir que eu estou fazendo algo diferente por essas crianças, né? Então que através do esporte elas estão aí vendo a sociedade de uma forma diferente, se transformando em pessoas mais sensíveis perante uma sociedade que a gente tem aí, que hoje é muito cruel. E criando novos objetivos. No discurso a satisfação, na prática um amor incondicional pela transformação. E na vida muita dedicação, noites mal dormidas, dias sem ver a família, tempos sem prazo para chegar em casa. Maria Helena é daquelas professoras que a jornada cansativa só traz reconhecimento. Uma forma de devolver o que mudou a vida. Desde 74, 74, eu comecei aqui na escola mesmo, né? É, aí fui atleta aqui, aí saí, fui fazer universidade, faculdade. Em 91 eu voltei como professora. Aí estou esse tempo todo. Na verdade, eu sou professora da Udesc, né? Não sou professora daqui, mas trazer o projeto para cá foi uma forma de devolver para a escola, né? Aquilo que, a acolhida que eu tive durante o tempo que eu tive aqui, né? E poder proporcionar para outras crianças o que o esporte fez para mim, né? Então, isso foi um dos motivos de voltar para casa, né? A ginástica rítmica do Instituto Estadual de Educação iniciou no final da década de 70. Mas foi em 1991 que hoje a coordenadora do projeto assumiu o posto de treinadora. De lá para cá, Maria Helena já formou mais de 5 mil meninas. Para ela, mais de 5 mil sonhos e oportunidades geradas. Já para as atletas, foram mais de 5 mil vidas transformadas. Vidas como a de Letícia, atleta da professora e treinadora Maria Helena. A menina que iniciou aos 6 anos de idade e hoje participa de competições estaduais e nacionais, mas já ensai o futuro. Com inspirações de um passado presente e revelado também por Maria Helena. Uma das minhas inspirações é a Luísa Matsu, que ela... Nossa, é um exemplo, assim, eu acho que para todas as ginásticas, né? Geralmente porque ela saiu daqui, né? Luísa Matsu é uma das principais revelações da professora Maria Helena. Luísa começou no esporte aos 8 anos de idade. A menina, na época, ganhou tanto destaque que integrou a seleção brasileira entre os anos de 2009 a 2012. A catarinense destacou conquistando o título de atleta brasileira que mais ganhou medalhas de ouro em jogos pan-americanos. Sem falar, é claro, no sonho olímpico. Não foi uma trajetória fácil, foi uma trajetória longa, de muito trabalho, de muito comprometimento, de muito esforço. Tive que me distanciar da minha família, morar um tempo em outra cidade, me distanciar dos amigos, mas deu tudo certo. Faria tudo de novo e agora estou vivendo outra fase da minha vida, né? Hoje, na fase mãe da Lia, nutricionista e auxiliar técnica das meninas do Instituto Estadual de Educação, Luísa define esse tempo de glórias como uma grande oportunidade oferecida pela mestre Maria Helena. Ela é uma referência pra gente, então, a minha mãe também tem convicção de que a Maria Helena foi muito importante durante todo o nosso processo de crescimento ali, sabe? Então, a gente passou a nossa infância, a nossa adolescência aqui dentro do ginásio. E a Maria Helena sempre foi uma segunda referência, né? Às vezes a gente passava mais tempo com a professora Maria Helena do que com a própria família que estava trabalhando, que estava na escola. Mas Luísa não foi a única que Maria Helena transformou a vida. Recentemente, Beatriz Linhares participou da última Olimpíada em Tóquio, representando o Brasil e, mais uma vez, Santa Catarina. A Maria teve comigo todo esse tempo, desde quando eu entrei na ginástica, ela sempre teve comigo. Ela era minha segunda mãe, é minha segunda mãe. Esse ano eu estou com ela de novo, é muito gostoso poder estar vivendo esse momento com ela, depois de tantos momentos, tantas conquistas que eu conquistei, mas, querendo ou não, é dela também, né? Porque ela contribuiu pra isso. E é isso, a gente tem uma amizade, uma sintonia muito forte. E, além de técnica, é família também. Vidas transformadas, sonhos realizados, conquistas nem sempre fáceis. A missão do professor, mestre ou simplesmente realizador de sonhos, por vezes, vai além da medalha. Maria Helena sabe disso. E, por tudo isso, é considerada por muitos. Uma professora campeã. O que me deixa muito feliz, né, é ver essa evolução, essa conquista, esse buscar algo mais, ser diferente de alguma forma, né? E aí, quando a gente vê uma menina que conseguiu subir no pódio, né, e que passou por tudo isso, eu sinto uma emoção muito grande, né? É assim, a gente tá vendo que, realmente, a gente faz diferença na vida de alguém. Realmente, o esporte tá contribuindo pra construir uma sociedade melhor. Realmente, o esporte tá contribuindo pra construir uma sociedade melhor.